Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Dana White, sobre o tapa lá que ele deu na mulher dele, ele recebeu o tapa e deu de volta, já fiz um vídeo só falando sobre isso e já quero avisar vocês no início desse vídeo que esse é um vídeo onde eu posso eventualmente me exaltar um pouco porque tem coisas que me irritam e vocês sabem que aqui não tem filtro, né, do tipo ah, não posso falar isso, toma cuidado, fala mais bonito isso, não sei o que, não tenho esse compromisso, este canal aqui é de um fã de MMA, tá, então se você quer uma opinião mais polida e tal, tem vários outros canais dos meus amigos aí que são jornalistas e tem paciência, eu não tenho, então vamos lá pra a notícia, a notícia que é a origem desse vídeo, que já, já, né, que aconteceu? Teve toda a história aí do tapa do Dana White, vocês sabem dessa história, eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, ele tomou um tapa da mulher, eles estavam lá numa festa em público, gravaram, né, ele e a mulher já tinham bebido, a mulher deu um tapão na cara dele, ele foi lá e deu um tapa de volta, depois tem toda a outra, né, acho que deu meio que dois ali, é, enfim, teve toda aquela situação, logo em seguida ele já deu entrevista, falou que conversou com a mulher, conversou com os filhos, que eles já tinham se resolvidos, já tinham explicado para os filhos, blá, 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 enfim, já teve toda a história e o que acontece? Depois disso, continuou, né, todo mundo ali, é, enfim, criticando, continuou batendo em cima, né, aproveita que o Dana White pisa em cima e ficou lá repercutindo e tal, não sei o que, porque eu mesmo, em mais de um vídeo, acabei trazendo de novo, falando sobre isso, fiz story no Instagram também, enfim, o assunto não morre, né, e agora deu uma, entre aspas, piorada, né, assim, é uma exagerada no meu ponto de vista, que é o seguinte, a notícia, né, senadores da Califórnia pedem remoção imediata de Dana White como presidente do UFC pelo tapa na esposa, né, e aí o que acontece? Quando eu fiz o vídeo do Dana White, eu falei, ah, eu não acho que vai dar em nada essa questão do pessoal, ah, tira o Dana White, ele não pode ser mais presidente do UFC e tal, falei, não vai acontecer, porque teve um monte de lutador que teve um monte de problema e vai falar, ah, mas teve um ou outro que foi mandado embora quando teve um problema desse. Primeiro que teve sim um ou outro, mas a gente sabe de vários casos notórios que não aconteceu, né, não saíram, a pressão não foi nem perto da que tá sendo feita agora no Dana White e o cara que foi, por exemplo, né, que citam lá um dos caras, eu vou nem ficar citando o nome, é, um dos caras que foi mandado embora por causa disso não foi igual ao caso do Dana White, né, não foi um cara que tomou um tapa, uma agressão e revidou, né, o cara, ele simplesmente agrediu de forma completamente proporcional, não foi desse jeito, enfim, é uma outra situação, as pessoas têm a mania de botar tudo no mesmo balde ali e falar que é tudo igual, né, não é tudo igual, cada caso é um caso, né, enfim, tem proporções diferentes e etc. E aí, o que acontece, né, foi emitida uma nota aqui, enfim, dos caras descendo a lenha, falando, ah, porque a Endeavor, né, que é a empresa lá, enfim, dona do UFC, ah, permite isso e não sei o que, enfim, tentando colocar aquela pressão, né, pra simplesmente tirarem o cara, porque hoje tá na moda, né, você não gosta de alguma coisa, você, enfim, interpreta algo do jeito que você quiser, aí você faz o que? Você vai lá e cancela o cara, liga lá no patrocinador, liga pra não sei quem, fala, ah, meu Deus, olha que absurdo, blá, 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 enfim, né, todo mundo que vive no Brasil, principalmente, sabe como tá isso, né. E aí, o que aconteceu? Uma senadora da Califórnia escreveu uma carta aberta, né, para o Ari Emanuel, em nome de 17 senadores e 32 deputadas, dizendo que o CEO da Endeavor, que é proprietário da UFC, tá na hora de remover o Dan White do papel dele ali de liderança. Então, basicamente, é uma carta, né, de uma organização ali, né, que tem o nome lá, das mulheres e tal, que tá tentando colocar uma pressão pra tirar o Dan White da posição que ele tem no maior evento de MMA do mundo, né. E aí, fora isso, eu não vou nem perder tempo lendo a carta aqui, porque eu não tenho paciência. Então, é o que eu falei, não tenho paciência, desculpa, não tenho. E aí, o que acontece? Tem caras aí, né, mais famosos, né, que foram lá nas redes sociais e também continuaram, né, tacando pedra no Dan White e tal, que tem que tacar, porque ele estava errado. Mas eu acho que você pedir pra tirar o cara ali do poder da empresa e tal, pra mim, não tem nada a ver, né, não tem nada a ver, ele já se resolveu com a mulher dele. Por que que os outros se doem mais do que a própria vítima? É só isso que eu não consigo entender. Qual é a lógica? Mas, enfim. Aí, um cara foi lá e tweetou, descendo o cacete, né, mesma coisa. E, no final, ele escreveu que o Dan White não está sendo severamente punido, como deveria e tal, porque ele tem um privilégio de ser branco, né. Então, porque ele é branco, ele não tá sofrendo a pressão. Aí, eu acho engraçado, porque a gente pega vários outros casos, como o do John Jones. O John Jones não teve um problema, não teve dois problemas. Ele teve vários, e ele não tem esse dito privilégio que eu acabei de falar. E não aconteceu nada com ele. Aconteceu o quê? Dentro do UFC, tô falando, tá? Não tô falando com a justiça. Dentro do próprio UFC. O que aconteceu com ele? Aconteceu nada. Aconteceu nada. Tiraram ele? Não, não tiraram. E aí, a gente tem, ah, o caso do McGregor, vamos supor. Ah, de violência à mulher e tal. Ele tacou um carrinho no ônibus que feriu, inclusive, várias pessoas, né, não foi uma pessoa ou outra. E a Rosna Mayunas, que é uma mulher, até onde eu saiba, né, sofreu muito com aquilo, teve a questão de trauma. Ela já tem vários problemas psicológicos, enfim. Prejudicou muito ela. E o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa dentro do UFC com o McGregor ali? Não, não aconteceu nada, né? Então, também, foi ali na justiça, falou, opa, beleza, gente, ô, senhor juiz, tudo bem? E foi embora, e nunca daí nada. Então, tem vários outros casos que a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando, que são muito piores, e não tem a repercussão que tá tendo. E além da repercussão em si, desse caso do Dana White, ainda tem essa questão a mais aí de político lá da Califórnia, fazer uma carta pra uma empresa privada, falar, tem que tirar esse cara daí, não sei o que lá. Meu, não dá. Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu acho que é o seguinte, você se ofendeu mais do que a própria mulher do Dana White, que já disse que resolveu o assunto, né? Ela mesma já disse, né? A própria vítima disse que já resolveu. Mas, enfim, se você se dói mais do que a própria vítima, e você não acha que o Dana White tem que estar ali, e se a empresa não tira, sabe o que você faz? Você não consome o produto, boicota, né? Eu sou assim. Eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto de uma empresa, eu não gosto de uma situação que eu passei em uma empresa. Acontece várias vezes, restaurante, etc. Sabe o que eu faço? Eu não volto nunca mais. O cara me atendeu mal, ou, sei lá, eu não compactuo com as ideias do cara que seja o dono do negócio, ou do cacete que for. Eu simplesmente não consumo, né? Então, assim, eu acho que é uma babaquice, e, obviamente, não vai dar em nada. Vocês acham mesmo que a Endeavor vai chegar lá e vai pegar o cara que transformou a UFC no que transformou, numa situação que ele assumiu a culpa, em momento nenhum ele negou. A própria esposa também já se declarou lá, falou que já está tudo certo, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, eles já resolveram a situação. Você acha mesmo que a empresa vai se meter e vai tirar o cara que tem, enfim, muita qualidade no serviço dele, né? O cara é bom no que ele faz, né? Então, eu acho que é um exagero, e eu acho que é uma perda de tempo. É isso que estão fazendo aí. Pode fazer a pressão, tá, não sei o que. Vai ficar tentando ali encher o saco do cara, mas não vai resolver. Então, só para fechar esse vídeo e deixar muito claro, o Dana White está errado, e como ele próprio disse desde o início, ele merece, sim, as críticas e etc. Ninguém está dizendo que não pode criticar, que não pode ter notícia. Não pode, pode fazer o que quiser. Pode, inclusive, ficar pedindo para tirar ele aí. Fica aí pedindo, fica à vontade, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que é um pouco hipócrita, né? Situações piores, né? Você, na minha opinião, bater no carro de uma mulher grávida e fugir do acidente é muito pior, é muito mais grave do que você devolver um tapa depois de ter sido agredido, né? Então, são dois errados? São dois errados. Mas a gente tem que parar para pensar no que eu falei no começo do vídeo, na questão de proporção, né? Teve cara que fez muito pior e não deu nada, e não teve carta, e não teve, né? A comoção mundial para expulsar o cara, para botar o cara na cruz lá e tal. Então, sei lá, eu acho que é o que eu falei no outro vídeo. Eles pegam o ódio ao Donald White e ficam ali tentando, de alguma forma, prejudicar ele mais do que ele já próprio se prejudicou com toda essa situação. Então, essa é a minha visão, a minha interpretação. Se você é a favor de tirar o Donald White, se você é a favor da carta aí, se você acha que o Donald White tem que, sei lá, ser executado em praça pública, deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu já deixei a minha aqui bem claro. E é isso, acho que era isso, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, tudo aquilo que vocês já sabem e eu vejo vocês na próxima. É nóis! Valeu! Falou!